digitais, o governo federal emitiu mais de 2 milhões e 100 mil carteiras e de jovem de janeiro de 2019 a maio de 2021 e a partir do mês que vem será lançada a nova versão virtual da carteira. Você já imaginou ter desconto para viajar de ônibus para outros estados ou mesmo ir a shows e eventos artísticos pagando só meia entrada? Isso é o que garante o programa identidade jovem feito para pessoas de 15 a 29 anos. Jefferson é do norte e estuda em Brasília. Ele tem a identidade jovem desde 2017 e fala dos benefícios da carteira. Eu sou do Maranhão, atualmente eu moro em Brasília, então meus pais ainda moram lá, então sempre foi uma dificuldade muito grande de eu conseguir visitar meus pais. Até 2017 realizar poucas viagens de visitar eles e a partir da ID jovem quase todas as minhas férias eu consegui visitar os meus pais. O número de carteiras do ID jovem geradas de janeiro de 2019 a maio de 2021 ultrapassou 2 milhões e 100 mil unidades. Para ter direito ao documento não precisa ser universitário, basta cumprir os critérios de renda e faixa etária. É aquele jovem que tem a renda mensal familiar até 2 salários mínimos, que está inscrito no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal e que tem o seu número do NIS. Ele pode pegar esse número, entrar no site idjovem.juventude.gov.br e se cadastrar. A partir disso ele já emite a carteirinha que é digital e pode descobrir todos esses benefícios de muitos outros que vão estar aqui todos falados no nosso site.